Noite de segunda-feira ainda, dia 31 de dezembro de 2018, faltando apenas alguns minutos para 2019, para 1º de janeiro de 2019. Esse ano não aconteceu o tão sonhado e o tão esperado revelão aqui no município de Rolim de Moura. Esse revelão que eu digo é aquele que é organizado pela prefeitura municipal aqui, esse ano não aconteceu, mas mesmo assim a população não deixou de vir aqui para o centro para comemorar a chegada de 2019. Como vocês podem acompanhar nas imagens, realmente a população veio aqui para o centro da cidade e acabou aglomerando, se ajuntando aqui no centro, como vocês podem ver, vocês podem acompanhar também que tem vários carros de sons ligados aqui, enfim, e a população realmente está afim de comemorar a chegada de 2019. Não aconteceu até agora nenhum tipo de briga, nenhum tipo de confusão, a população realmente está aqui esperando e comemorando o tão esperado 2019.